A gente teve desde a preparação dessa mesa, porque é um tema que requer e exige realmente um engajamento maior de diversos setores para a gente trabalhar realmente como a gente pode evoluir com os desafios na área de saúde. Só para aquecer aqui um pouco o debate, porque eu acho que a gente quer realmente aqui explorar e aproveitar muito os amigos da mesa, eu trouxe alguns dados para vocês aqui, históricos do UBISC, que é a pesquisa que a gente faz de investimentos social corporativo, e tentando olhar aí como é que a gente tem se comportado com esses investimentos na área da saúde, institutos e fundações e também empresas. Eu não sei se vocês estão se incomodando, quem está passando bate para a gente. E que gera alguma coisa, uma percepção que a gente estava acompanhando e que realmente assim chama bastante atenção para a gente como é que tem sido esse comportamento da saúde. Para quem assim me conhece sabe, a gente já tem aí transitado em várias áreas de educação, a gente tem aí alguns anos dedicados, investimento social, gestão pública e eu em especial realmente assim, eu tenho tentado mergulhar um pouco mais na área da saúde e eu estou apostando que realmente vai ser uma área aí para a nossa década de uma participação muito mais efetiva. Por diversos desafios aqui que já foram tão bem comentados pela Ana Carolina e que vocês vão perceber aqui também com a mesa. a gente mudou a mesa e eu faço a bagunça e fica... Aqui a gente tem só o histórico do investimento social corporativo, aqui eu trouxe investimento voluntário, a gente tem também uma pesquisa que vocês sabem que a gente mede também o que a gente chama de compensatório com outras atribuições de marco legal. Mas a gente percebe, quer dizer, aqui só para a gente ter como histórico de aumento, isso vai refletir os números que eu vou passar para vocês, um leve aumento em 2014, a gente sempre mede ali pelo fechamento do balanço anterior, então é o último dado e com uma perspectiva, todos nós já sabemos aqui, de uma queda para o próximo ano, refletindo em 2015 e mais em especial 2016. Quando a gente olha aqui investimento de saúde, aqui é um dado, eu tenho ele ano a ano, mas eu trouxe aqui só uma comparação para a gente perceber, de 2009 a 2014, como passa a ter um crescimento na área de saúde. E como a gente estava aqui aquecendo os debates, não é somente quando entra o incentivo fiscal ou não. Então, realmente, entra como uma agenda que passa a ter uma prioridade maior e quando a gente foi um pouco ali estudar e observar onde teve o maior aumento, vi muito forte também que passa a ter um alinhamento maior à área de negócios. Então, ali na nossa área de relações com a comunidade, a saúde passa a ter uma prioridade. E aqui a mesa vai poder, então, dizer o porquê que passa a ser a prioridade e a gente poder aprofundar um pouco mais. Quer dizer, um crescimento aí na média de 80%. E quando a gente compara também com a educação, não que tenha um declínio, mas passa a ter um percentual maior nas demais áreas que têm a distribuição do investimento social corporativo ou voluntário. Aqui um dado bastante interessante que a gente tentou aqui extrair. Esses investimentos entre institutos e fundações e investimentos que vêm de empresas. A maior concentração ainda do investimento está na área de empresas. Aqui eu chamo a atenção que não é só relacionado também ao incentivo fiscal, porque a gente tenta observar o recurso no balanço que está vinculado à empresa, mas também onde está a gestão desses investimentos. Então, aqui a gente só deixa já uma reflexão com o quanto a gente tem aí um caminho a percorrer para que a gestão desses projetos também estejam mais integrados aos institutos e fundações, e não só sendo operados na área de negócios. O crescimento se dá maior na área de empresas, aí eu chamo a atenção para vocês, que é o alinhamento com a área de negócios, a relação com a comunidade, como a pauta de saúde vem como prioritária. E um crescimento de 96% na área de empresas relacionado ao, diretamente ao investimento que está registrado. Ou seja, a gente tem aqui um cenário de perspectiva de evolução na área de saúde. Nós temos um cenário de uma demanda, que até mesmo numa situação maior, como a gente está vivendo em 2015, 2016, de crise, um aumento crescente. Um aumento que a gente pode até dizer que ele, às vezes, não é tão planejado como a gente tem aqui, estava conversando com o secretário, um histórico na educação, que você tem uma demanda que migrou para o sistema de educação público, mas você tem ali um período que você consegue quantificar e qualificar essa demanda no início do ano. Saúde, não. Então, o secretário todos os dias sabe, todos aqui, o aumento crescente que tem da demanda. Hoje, a gente tem estimado 150 milhões de brasileiros que declaram uma dependência exclusiva do SUS. Ou ele tem um plano privado e acessa e volta para o SUS para acessar o medicamento. Isso tem ocorrido muito, mesmo planos privados para baixa renda. Ele acessa, consulta, mas ele volta para o sistema público para poder acessar o medicamento. E essa demanda com uma perspectiva crescente, com recursos limitados. E o que nós todos aqui sabemos, quer dizer, o cidadão cada vez mais exigindo qualidade do sistema público. E essa área passa a ser prioritária. É um tema que eu acho que vai unir forças de todos. Eu acho que é uma grande oportunidade hoje estar aqui nessa mesa com o debate, vocês todos aqui presentes. porque, ou realmente a gente vai tentar mergulhar e verificar quais são as oportunidades que nós teremos nessa área. Tanto do setor aqui público, os desafios também para receber e facilitar essas parcerias. Como também a gente ter aí um processo de inovação nessa relação. E como a gente consegue qualificar para que o investimento social voluntário, corporativo, familiar, todas as oportunidades que nós tenhamos, de incentivos, de investimento, de impacto, tem aí realmente uma relação mais forte com a área de saúde, que é realmente uma agenda hoje prioritária para o país. E se a gente falar em gestão pública, não só como aquela casinha, ou aquela secretaria, ou aquela pasta que se dedica à saúde. A saúde, o tema da saúde passa pela gestão pública de uma maneira muito linear. É onde a gente tem um investimento grande sendo priorizado. Passamos o período de ter aí uma, vamos dizer assim, um marco legal que obrigasse a um percentual. Hoje que nós temos, na verdade, são estados, municípios, investindo muito além do percentual que é exigido por lei. Isso, quer dizer, como a coxa é a mesma, ela é curta, significa que realmente está tendo uma prioridade pela demanda, e não necessariamente pela oportunidade ou descontrolidade orçamentária que a área pública tem. É realmente porque a demanda está exigindo, e a gestão pública tem tentado realmente fazer essa qualificação. Então, era isso que eu queria um pouco aqui colocar, porque nós estamos realmente com uma mesa bastante interessante, e aí a gente agradece ao secretário de saúde, porque ele tem experiência já pelo lado de parcerias público-privadas, mas ele hoje está como secretário e está, quer dizer, enfrentando o desafio. Então, até nós temos hoje aqui um secretário de saúde dedicando o dia a essa agenda, eu acho que já é algo muito louvável, porque a gente sabe como é que é, né, Januário, como que é difícil a demanda e o dia a dia, como é bastante demandado e que exige hoje. Eu digo que talvez é a área que a gente tenha mais dificuldade com vocês de a gente atrair. O Januário, acho que tem essa experiência também aqui que já teve o lado da gestão pública, e hoje a gente tem desenvolvido um papel muito interessante aqui pela sociedade, que é tentar identificar formas de parcerias e como é que a gente também atrai nichos e redes diferenciadas para tentar apoiar a saúde de uma maneira mais qualificada e de uma maneira mais eficiente. Então, é bastante interessante porque também a gente quando fala vamos levar algo para a área da saúde, a gente tem que entender o que é essa área da saúde, né. Não tem mais espaço para a gente talvez aí sonhar e acho que a exigência, o prazo dessas respostas, cada vez mais vai estar aí demandando algo muito mais qualificado. E o Germano do Instituto Telos, que aí tem dedicado a sua carreira, a sua vida, como ele diz, a tentar realmente levar soluções inovadoras para a área da gestão pública, para que tenham impacto. E talvez não por acaso a área de saúde tem sido também a área mais demandada por soluções inovadoras e que também traduz muito esse cenário que a gente aqui está um pouco aviso com vocês. Então, para a gente começar o nosso debate, poder começar com o secretário Henrique, que aí acho que a gente já coloca esse tema para o lado da gestão pública e começamos aqui a qualificar. Nós convidamos que a gente vai fazer todas as falas, tentar fazer um prazo aí de um período de 15 minutos, estendendo no máximo 20 minutos e aí deixar para realmente uma roda de conversa e a troca com vocês de como que nós podemos aqui todos, né, juntos e com outros, pensar esses desafios para a saúde. Obrigado. A gente ficou super honrado com esse convite porque não é toda hora que a saúde tem a auscultada, né, então isso aí deixa a gente motivado e eu acho que esse evento assim, que para mim é uma novidade, eu não conhecia que tinha um movimento tão forte dessa condição, foi uma coisa bem recente, já na minha experiência como secretário, de perceber o quanto é forte essa relação e o interesse da sociedade, civil organizada, né, poder participar e aí dentro desse contexto também as instituições privadas e investimentos importantes. Mas aí tudo tem uma história, né, eu estava refletindo aqui que tudo tem uma história e para a saúde não ficou diferente. A história da saúde começa lá quando o homem surge e ele começa a ter que enfrentar as dificuldades todas com o ambiente e aí ele começa a ver que essa tal de saúde, mesmo que não tivesse esse nome, era muito importante. Qualquer limitação física que ele tivesse provocava a incapacidade de sobreviver. Isso não mudou nos tempos de hoje. A gente está aparentemente melhor dentro disso, a gente disfarça bem esse desafio, mas fica assim. Mas essa história trouxe um preconceito muito alto muito alto para o segmento de saúde. O preconceito de achar que saúde simplesmente não tem preço. Quando você fala isso num movimento de capital, quando você fala isso dentro de um contexto mercado, é muito complicado, é assustador. Porque enquanto você mantém o estado saudável, você fala, na boa, não, é legal, tudo bem contigo, estou bem, estou com saúde, vou batalhar. Mas quando você tem qualquer limitação, aí que você percebe realmente qual que talvez seja a dimensão desse não ter preço. Batalhar no sentido contrário, de imaginar que realmente é um bem inestimável, isso aí é inquestionável, por isso que eu acho que talvez a valorização da saúde não seria bem o caso do ponto de vista de precificar. Mas mesmo não sendo inestimável individualmente ou coletivamente falando, a gente tem que imaginar que ela tem um custo sim. E para que a gestão pública, e aí eu incluo a gestão privada também, compreenda isso, infelizmente a gente está sofrendo horrores dentro desse contexto. Porque a falta de percepção de que a gente precisa minimamente de compreender o fenômeno que envolve a sociedade como um todo, que leva ao processo de perder saúde e adoecer, sabe? Essa dinâmica não é muito clara. E obviamente nós gastamos a maior parte do recurso PASM, 95% do recurso que nós gastamos são para atender 5% das condições de saúde em qualquer lugar do mundo. Porque são justamente as condições mais, as condições mais inesperadas, mais graves, as condições mais agudas, que custam mais. A demanda hospitalar, vamos dizer assim, ela é a mais cara, mas que ela não é para todo mundo. Ela acaba atingindo um grupo bem pequeno. E a dimensão que fica é que 5% sobra para todo o resto, para as atividades de vigilância, de promoção de saúde, ou seja, como que a gente espera que esse movimento aconteça? Eu faço esse preângulo todo para mostrar que, ao contrário do que se pensa, enquanto secretário de saúde eu entro no sistema de saúde pela outra porta, que é a porta da parceria público-privada, né, dentro de uma organização social, eu era um descrente completo do sistema público de saúde. Eu entrei no negócio muito mais por rebeldia do que por qualquer coisa, estava num momento assim, sabe, você chega naquela fase na vida que perde todos os encantos, e eu perdi todos os encantos assim, eu vou entrar no serviço público, porque eu entrar no serviço público nada funciona, então, e tudo mais. Só precisei de 3 dias para mudar completamente minha percepção disso. E é comum isso. Todo mundo que não utiliza, ou todo mundo que não está envolvido no sistema de saúde, e aí eu digo, não só o público, mas o privado também, não tem dimensão do que acontece dentro desse contexto. E eu tive que morder a língua, né, e ao mesmo tempo acabei me envolvendo fortemente com o componente que é de compreender melhor que, sim, saúde dá para planejar, saúde dá para você produzir resultado sem imaginar que tudo aquilo ali é um saco sem fundo, como muitas vezes os nossos governantes colocam. A limitação clara, que é até esse mínimo constitucional que diz que a gente tem que investir tanto percentual em saúde, ele poderia nem ser, ele é quase uma loucura, é um mínimo constitucional, mas não tem um teto, né, você não diz assim, ah, os estados e municípios deverão investir até tanto em saúde. E aí, consequentemente, isso gera um conflito de forças enormes. Eu muitas vezes me sinto, enquanto secretário, como um prestador de serviço ao governo que eu faço parte, porque eu sou sempre o réu, né, senta na mesa assim, mas a culpa é dele, ele consome todos os recursos, ele acaba com tudo. E essa percepção faz com que eu tenha hoje mais e mais, e o governo do estado do Ceará tem sido muito motivador na busca de parcerias do que há de melhor em termos de gestão, para a gente quebrar esse conceito equivocado dentro do contexto da saúde. Eu sei que a carga que eu trago da relação anterior e a confiança que o governo, né, o desafio que é convidar a gente, um secretário físico, né, porque eu sou físico por formação, e que vem de uma estrutura privada, vem do terceiro setor, para o meio, imagine o quanto de preconceito que você tem que quebrar para poder fazer isso. Mas é muito legal ver que o choque também demora só três dias, três dias depois tudo passa e a gente acaba vivendo. E por que que eu comento isso? É, nesse movimento todo nós estamos inseridos dentro de uma condição legal que é da universalidade de saúde. O Brasil vive essa condição do ponto de vista constitucional. E quando a gente fala quem que tem direito ao sistema único de saúde? Qualquer pessoa brasileira ou qualquer pessoa que passe aqui a passeio ela vai ser atendida no sistema único de saúde? sem nenhuma limitação, sem nenhum questionamento de qualquer modo. Porém, a falta do planejar desse investimento faz com que simplesmente faça que eu tenho uma demanda que eu não conheço, que é um dos nossos maiores problemas, uma demanda desconhecida, é uma demanda etérea, certo? faz com que a gente olhe para essa demanda e diga assim, olha, vamos produzir dinheiro, vamos fabricar dinheiro para poder atender essa demanda invisível, porque ela sempre parece assustadora. E, obviamente, todo agravo em saúde faz com que você vire para o lado e pense, é importante, eu tenho que atender. Qualquer dor que cada um de nós sinta individualmente, ela sempre vai ser maior do que a dor do outro, né? Não tem como você ignorar essa situação. Porém, do ponto de vista do sistema sanitário como um todo, é importante perceber o quanto que nós desviamos o foco para o que nós vivenciamos. Há 100 anos atrás, o que era a nossa maior dificuldade eram as condições agudas. As pessoas morriam mesmo. Os sistemas de saúde se beneficiavam do óbito. E era um benefício real, porque apesar de ser caro, mas como as pessoas morriam mesmo, então o sistema sanava o problema financeiro a partir daí. Com todo o avanço da tecnologia, com todo o avanço da medicina, isso investe completamente. Hoje nós morremos menos. Hoje nós ganhamos anos de vida. A grande questão de ganhar anos de vida é, como que eu ganhei esses anos de vida? Qual a qualidade que esses anos de vida trouxe? E aí é onde eu já ponho aqui um grande desafio de pensar, é que nós usamos todo o nosso pensar de sistema de saúde para a doença. é o hospital para tratar o infarto, é o AVC para fazer as grandes cirurgias ou as pequenas cirurgias. Então o foco de sempre está nisso. E o que nós temos que imaginar é de que é onde fica aquela condição toda para que a gente possa trabalhar a condição que não seja só a doença. E aí vem um lado da prevenção e promoção de saúde onde nós somos muito ruins. E talvez seja aí o grande nicho a ser trabalhado, a ser ocupado, dentro de um contexto de investimento social. Quando me perguntam assim, o que que eu posso fazer para que fundações, corporações possam fazer grandes ganhos sociais, assim, com metas de longuíssimo prazo para que a gente possa envelhecer com qualidade. É investir no segmento saúde e não pensar que está investindo no hospital, no tratamento dessas condições, porque aí a gente tem que compreender sim, existe aqui no caso do Brasil uma obrigação tácita imposta aos entes públicos, né, aos governantes de ofertar essa assistência. Isso aí está, vamos dizer, sanado. Agora a questão é, sanado que eu digo, não é que não tenha problema, mas isso aí já está pactuado. É ponto comum. E hoje eu digo que não adianta mais discutir determinadas coisas, porque eu recebo 40 demandas judiciais por dia, todas por dia, com ordem de prisão, por sinal. As 40 demandas judiciais que eu recebo, todas vêm de, o perfil dela em 98% delas são perfil de classe média alta, para tratamentos que para qualquer pessoa, por melhor que seja o poder aquisitivo, seria muito difícil de manter. Condições essas que fazem com que, realmente, a utilização do sistema cada vez tenha aumentado. Só no ano passado, desse montante, nós consumimos aí, 165 milhões no estado do Ceará, só de demanda judicial, nessa proporção, fazendo com que você imagine o que que envolve isso aí. e considerando que seria um perfil que, em tese, poderia estar sendo atendido no privado, porque teria acesso a recursos e tudo mais, mas ele atende, ele é atendido pelo sistema útil, único por uma grande reviravolta que é da compreensão legal do dispositivo constitucional de prover a saúde. Eu faço esse plano para mostrar que não tem como estados, a não ser que mude a constituição, estados de direito, fugirem a obrigação assistencial. A atenção e saúde não tem como fugir a isso. Porém, a parceria forte que a gente poderia fomentar em cima, ser inovador e ser criativo, seria descobrir como que eu faço para que o maior segmento, aquilo que consome a maior volume de recursos, olha só, 165 milhões é muita coisa né, mas a maior parte dele está vinculado, do judicial, está vinculado a condições crônicas, ou seja, condições que a pessoa não vai ficar boa ao tomar a medicação, ela vai conviver com aquele custo, com aquele gasto, por todo o tempo que ele tiver de vida. E legal, com benefício, né, porque graças à tecnologia ela tem benefício real disso. Hoje, e eu falo numa escala do muito caro, mas a gente fala muito barato, hoje, quantos aqui são hipertensos nessa sala, quantos são diabéticos ou que convivem com outras condições crônicas de saúde e vivemos bem com ela. Nós convivemos bem com isso. Agora, essa condição, ela não é realidade para a maioria da população. E gente, o impacto para qualquer outro segmento disso é gigantesco. Qualquer que seja o seu segmento empresarial e tudo mais, você imagina o quanto de perdas nós temos por conta da atenção em saúde. Aí a pessoa diz assim, ah não, aí a empresa fala, ah não, eu ofereço plano de saúde. E aí, o que é oferecer plano de saúde? Dá a garantia de que você vai ter inúmeras licenças ao longo do ano, porque é tudo que eu tiver de direito para fazer. Desde o sinalzinho que não seria um grande agravo até, eu vou utilizar dentro daquele recurso que está disponibilizado. Isso para enormemente, causa um prejuízo, um dano muito alto a qualquer segmento privado que tenha. Então, é inteligente, eu costumo dizer que é inteligente pensar e refletir que investir na promoção e prevenção em saúde, ou então a atenção de qualidade de vida para os crônicos seria, e olha que os crônicos somos muitos de nós aí na população, seria um grande passo a dar e um grande retorno que a gente teria só. E aí, eu acho que a gente não pode ser hipócrita de imaginar que nós podemos dissociar. Nós gastamos no Ceará 3 bilhões de reais com a saúde no ano de 2015. 3 bilhões de reais. Não estou satisfeito nada com o meu gasto de 3 bilhões de reais. E por que eu não estou satisfeito? Porque eu sei que ele não é ótimo, eu sei que eu poderia ter feito mais com o mesmo recurso, mas que eu tenho uma trava muito forte, que é o meu mecanismo de fazer. O mecanismo de fazer público no Brasil dificulta mesmo. A grande, vamos dizer assim, a grande diferenciação que o Estado do Ceará tem, e é o grande caminho que ele tem para otimizar isso, sem dúvida nenhuma, são as parcerias que possam ser fomentadas a partir das boas práticas que você pode tirar de qualquer segmento privado. Quebrar essa barreira, melhorar a gestão, estimular que o processo de gestão pública, e aí não é só o segmento de saúde que sofre, mas quando o segmento de saúde sofre o impacto na gestão pública que trava, que provoca isso, morre gente. Eu sempre sentado lá para o secretário da educação, aí diz assim, eu chorando minhas pitangas lá numa determinada reunião de secretários, ele bateu no meu ombro e falou assim, é amigo, quando eu falho, eu produzo um óbito intelectual, mas quando tu falhas, você geralmente produz um óbito real. Ou seja, você tira qualquer perspectiva, a falha nossa, ela tira perspectiva sim de ação, de atividade. Falando com a Ana agora há pouco da Operação Sorriso, uma parceiraça aí do Ceará há muitos anos e tudo mais. eu não sei se vocês visualizaram, e é interessante perceber isso, é uma parceria real. Nesse programa de criança cantante aí, que é esse The Voice Kids, um garotinho com a fissura lá do Palatina, aparece no programa cantando e cantando muito bem. Esse benefício dele estar ali, você imagina que nós temos milhares de crianças, adolescentes e adultos que, no Brasil, que tem dificuldade de ter acesso a isso, que resgata a autoestima e resgata todas as possibilidades de ser útil para si e para a sociedade. Condições como essas são muito difíceis, mas como eu já falei, a importância de que essa condição faz com que é de perceber o quanto que nós já temos nichos para atuar. Mas para além desses nichos, imaginar que cada vez que a gente não consegue realizar, cada vez que a gente tem dificuldade de garantir a perspectiva dessa ação em saúde, nós vamos produzir uma sociedade muito pior. E isso não é por ser secretário da saúde não, sabe gente? Essa dimensão desse debate é porque ela nos atinge diretamente. Qualquer um de nós que estiver dentro da nossa convivência, os nossos pais, os nossos avós e tudo mais, imaginar que envelhecer, nesse momento hoje, traz consigo uma carga sociossanitária muito alta, é importante. Como é que a gente está imaginando isso? Porque não perceber essa coisa para a geração, que daqui a pouco estaremos lá, é o impacto disso para a sociedade. Nós tínhamos condição hoje de ter aí uma inserção maior de atividade para comprar anos de vidas ganhos pela sociedade, mas foram ganhos com qualidade ruim. E essa parte é a parte que eu acho que a gente tem que explorar melhor dentro desse contexto. Essa divisão que eu faço entre o que é assistencial e o que é esse contexto sociossanitário é o segmento que está lá. A gente tem um grande projeto, por exemplo, de atenção em domicílio no Ceará. Esse projeto de atenção em domicílio é justamente para promover uma nova forma de visualizar essa atenção. Mesmo pacientes que têm hiper dificuldades, hiper limitações, podem estar no seu contexto domiciliar, sabe? Com atenção, com assistência em saúde sim, mas sem sofrer todos os agravos que a assistência também pode provocar num contexto diferenciado. Então, essa percepção faz isso assim, eu tenho convicção de que ampliar o aspecto da relação, o aspecto da relação entre o público e o privado geraria efeitos muito positivos, não só imediatos do ponto de vista do impacto sanitário. O grande relevo que eu acho que tem que se destacar e a gente tem que aprender a medir é quanto que esse impacto ele realmente produz um resultado social importante, sabe? Em qualquer sociedade nossa hoje, se nós não pusermos esse debate, não tem recurso e não tem, não adianta, não é uma busca de recurso, não é isso. É uma busca de uma condição de conviver em um futuro que ele vai trazer outras dificuldades e outras dimensões para nós. Isso é indubitável, mas que nós não podemos contar com recursos infinitos para demandas que não vão fundar de uma maneira instantânea, sabe? Então, preservar o nosso estado natural, por maior tempo que seja, seria a grande meta talvez sócio-sanitária que qualquer país e estado deveria ter, né? E sem dúvida nenhuma com a participação e a expertise de todos e aí a relevância do investimento social privado para esse contexto. Porque nesse jogo todos ganham e não tem exceção, todos ganham, né? Muito obrigado. Aplausos Januário, acho que você vai ter que também cumprir para a gente uma pauta, como a gente teve aqui uma demonstração do que, como é a saúde no estado, que eu gostaria que você também contemplasse como é a saúde no âmbito do município, porque eu acho que aí complementa também bastante aqui para a gente ter esse cenário. Muito bom dia. Eu queria, antes de mais nada, manifestar aqui a minha extrema alegria com este conjunto que vocês formaram aqui no GIL. Agradecer a Lívia e ao Fábio pelo convite de participar. Eu, há muitos anos aí, estou convencido de que é o setor privado que puxa a melhoria do setor público. Isso não é uma coisa, né? Isso, para mim, foi um fato concreto. O período que a Agência Nacional de Saúde suplementar, que regulou o setor privado de saúde e que passou a exigir, com todas as deficiências que a gente sabe que existem, mas passou a exigir do setor privado uma amplitude, uma garantia de atendimento que avança cada vez mais. E que mudou a lógica de negócio do setor privado. A saúde nunca foi o negócio do setor privado de saúde. Mas, a partir da regulamentação em 1998, ela passou a ser. Então, questões como prevenção, questões como atendimento do obsiliar, questões como tratamento de longo prazo, que não eram pauta do setor privado em saúde, passaram a ser. Com a diferença de que a Secretaria de Saúde Estadual do Ceará não quebra, a Secretaria Municipal de São Paulo, que eu tive a honra de dirigir por um período, não quebra, mas o setor privado da empresa quebra. Então, ela passa a desenvolver metodologias transferíveis ou não para o setor privado, para o setor público, mas, certamente, o conceito delas é transferível e é customizado. Então, a presença de grupos como vocês, nas fundações ligadas a grandes setores empresariais, olhando o setor de saúde pública com uma visão colaborativa, integrativa, e, lógico, que todos buscam os seus próprios objetivos, eu tenho certeza que vai fazer avançar muito mais rápido o que já tem de avanço no setor público brasileiro, que não é pouca coisa. Aqui, tentando só organizar um pouco essa minha fala e cumprir a tarefa que a Regina está me dando, mas eu só coloquei isso daí para ressaltar, eu não vou começar a falar desde 1923, não se preocupe, mas é para mostrar que a própria saúde pública, o sistema de saúde brasileiro, nasce da pressão do setor privado. As grandes greves brasileiras de 1917 para 1918, no início da industrialização, obrigaram a aprovação de uma legislação que implantou, pela primeira vez, caixas de previdência de saúde em empresas, que começou a evoluir o que hoje nós temos como SUS, como setor de saúde suplementar. Então, isso já veio, de uma forma ou de outra, da presença muito forte do setor privado brasileiro crescendo, e foi assim até, e é assim até hoje, na verdade. Quando você analisa a estrutura do sistema de saúde no país, ela começou por empresa, lá com a Lei Eloy Charles, depois ela passou a ser por categorias profissionais, vocês todos aqui são muito jovens, mas se pesquisarem no Google, vocês vão ver o IAPTEC, o IAPI, eram institutos de aposentadorias e preensões por categoria profissional, criadas no governo Getúlio Vargas, que unificaram essas, o que você tinha de caixa nas empresas, eles unificaram por categoria profissional. Nos anos do regime militar, veja que esses movimentos fortes foram feitos, ambos foram feitos em regimes autoritários. O governo Getúlio acabou com as caixas por empresa e nacionalizou por categoria profissional, e no regime militar, acabou com os institutos por categoria e criou-se o Instituto Nacional de Previdência e Saúde. Qual é a característica desses institutos todos? Todos eles estavam ligados ao mercado formal de trabalho, todos eles eram contributivos por conta disso. Trabalhadores e patrões contribuíam, e só trabalhadores e patrões, não é trabalhadores, podiam acessar o sistema através da sua carteira de trabalho. O que significava que, no máximo, se vocês olharem aquele gráfico para o de cima, não é para o detalhe, é só para mostrar como é que foi a evolução da população e a população urbana e a população rural. Começa que a população rural só começou a ter um arremedo de assistência à saúde nos anos 70. Até então, não tinha nada praticamente. E a população urbana cresceu em uma velocidade... Se vocês lembrarem... Nós estamos aí nos Jogos da Seleção. Se vocês lembrarem do slogan dos anos 70, 90 milhões em ação, isso é nos anos 70, gente. Na Copa de 70. Hoje nós somos 204 milhões. Não sei se em ação ou não, mas somos 204 milhões. Então, o crescimento todo é muito rápido. O que o secretário lembrou aqui como forma de solucionar os problemas da saúde, veja que em 1991, quando o SUS, aquele ano que teve o censo, teve um atraso no censo, a expectativa de vida era de 66 anos. Hoje ela passa de 75. Nessa década de 70, dos nossos 90 milhões em ação, a expectativa de vida era de 53 anos. E a mortalidade, o coeficiente de mortalidade infantil é crianças de menos de um ano, óbitos de menos de um ano, 105 por mil, 115 por mil. Isso aqui era outro Brasil. Nós estamos falando de um... Tudo isso foi um crescimento muito rápido. Eu acho que as mudanças podem estar muito mais ligadas, inclusive, à mudança do próprio país. Todos os dados mostram quando você tem crescimento econômico, etc. A área da saúde também reflete e o inverso é verdadeiro, como já foi colocado aqui. Mas nós temos uma característica única, talvez. A nossa atual configuração da saúde é fruto de uma luta política imensa, que foi o projeto de redemocratização do país. Por que eu estou frisando nisso? Porque o período do final do regime militar, no final dos anos 70, começo dos anos 80, o protagonismo político estava nos municípios. Porque governadores não eram eleitos, prefeitos de capitais não eram eleitos. Então, o grande embate político, o Ceará-Sobral não era Fortaleza, era Sobral. No estado de São Paulo não era a cidade de São Paulo, era Campinas, era Santos. Um dos maiores ícones do SUS, o David Capristana, era o secretário de saúde Santos. Então, você teve uma presença municipalista muito forte e uma presença estatista muito forte. A Constituição de 1988, o embate na área de saúde, foi estatiza tudo ou não estatiza. E, como sempre, nós achamos uma solução salomônica. Criamos o SUS, que unificou o sistema de saúde, universalizou e acabou com a visão de ligação com o mercado de trabalho. A partir de 1988, não passa de mágica, todos os brasileiros tiveram direito à saúde. O estado é obrigado a fornecer. Se você olhar de novo aquele gráfico lá de população, em 1991, a população era de 150 milhões de habitantes. O mercado formal de trabalho devia abranger pouco mais da metade disso que teria direito ao antigo INAMPS. A outra metade passou a ter direito ao SUS e passou a demandar ao SUS. Então, foi isso que nós herdamos. Na discussão política, o papel dos estados foi arrasado. E o papel dos municípios... O Brasil é o único país, que eu já ouvi falar, que transformou o município em entidade federativa. O Brasil é formado por três entes federativos, a União, o Estado e o município. Isso é inédito. Eu digo, eu sou municipalista, particularmente, na minha atuação. Mas isso cria problemas na estruturação do SUS, que aí nós temos um sistema, nós criamos um sistema que nós chamamos de SUS. Mas, na verdade, tem um sujeito oculto, que é o que eu chamo de Sistema Nacional de Saúde. Porque o SUS tem por obrigação atender todos os brasileiros, não só na assistência à saúde, mas nas questões que o secretário já frisou, como vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, distribuição de medicamentos, que o setor privado não faz, não está incluído no bom procedimento dos planos de saúde. O plano de saúde, aí vem por quê? E o outro lado é o sistema de saúde suplementar, que atende mais ou menos 25% da população, que também tem direito ao SUS. Então, nós vivemos no país, 25% da população, eu, inclusive, talvez a Matheus Maria e vocês, inclusive, tem dupla cobertura, privada e pública. E os outros 75% têm cobertura pública, exclusivamente pública. No entanto, o gestor público não tem como diferenciar um do outro. Ele não pode dizer que eu vou atender primeiro quem não tem plano de saúde. Ele vai preso, se dizer isso. Então, ele tem que planejar a rede, inclusive, para atender todo mundo. Uma cidade como São Paulo, falando um pouco no município, tem 12 milhões de habitantes, metade da população tem plano de saúde. Mas o gestor municipal é obrigado, por lei, a planejar a rede para 12 milhões de habitantes. Planejar o número de unidades básicas de saúde, planejar o número de centros de atenção psicossocial, planejar o número de hospitais, eu canto isso de ver. Ah, a região não sei o quê, tem menos de um... A região não sei o quê, tem 80% de pessoas com plano de saúde. Só que você não pode colocar isso de forma explícita. Mesmo a Agência Nacional de Saúde Suplementar é proibida por lei de informar a área pública quem são os usuários de saúde suplementar. Ela indica, olha que coisa maluca, por lei, ela indica o CEP. Então, a secretaria, se tiver lá um... uns BI's, uns BI's mais ou menos competentes, ela consegue distribuir na cidade, pelo CEP, mapear mais ou menos, não tem mais, não tem mais. Fora disso, não tem. Por isso que o tal recercimento ao SUS é feito pela agência. Porque tem que mandar informação para a agência, ela vai verificar se a pessoa tem ou não tem plano de saúde para fazer a cobrança. porque isso é considerado segredo comercial das empresas e não pode ser disponibilizado. Então, cinco minutos, que ótimo. Então, nós temos um arcabouço que é altamente complexo e desestimula essa atuação. quando nós olhamos o que é a nossa rede de saúde hoje, tanto o setor público quanto o setor privado são prestadores de serviço e não deviam ser. plano de saúde tem hospital e não devia ter. Secretaria tem hospitais próprios e não precisava ter. A maioria, inclusive, é contratada do setor privado. Mas a diferença de dinheiro é fantástica. Aí eu queria que vocês olhassem. Esse dado, esse número é nominal, tá? Não tem atualização. É o nominal do ano de 2014. O SUS contou com 1.114 reais e 61 centavos per capita para atender obrigatoriamente 190 e tantos milhões de brasileiros, que era o número do ano do IBGE. O setor privado contou com 2.454 e 39 per capita para atender os seus 51 milhões de usuários. Só que cada plano de saúde organiza o atendimento do seu usuário. Organiza o atendimento dos 51 milhões. Ele atende o dele. Então, alguns planos adotam estratégias rígidas de controle de atendimento e conseguem atender por um valor inferior ao SUS. A maior operadora do Nordeste, a Apvida, em 2014, ela atendeu 2 milhões e tantos usuários com um gasto per capita de 750 reais. Mas ela atende só o dela. Esses 1.114 reais do setor público são divididos em União, Estado e Município. 45% da União, o resto Estados e Municípios. Portanto, você tem uma perda sistêmica, inclusive na decisão de aplicação do recurso. Então, o dinheiro é pouco. O dinheiro é disperso, fragmentado. Ele não tem, porque a governança do sistema não permite, um sistema organizado. Aqui tem uns dados de desperdício, que depois a gente pode usar no debate. Mas eu queria ir direto aqui para os problemas para tentar, pelo menos, pontuar um pouco algumas oportunidades que eu vejo no sistema. Mas o dinheiro, além de ser insuficiente, ele é fragmentado e tem perda sistêmica. E o setor é tão envolvido em si mesmo que, mesmo quando ele perde mais dinheiro, ele não perde melhoria de gestão. A melhoria de gestão é uma solicitação episódica. Se ela não vier de fora para dentro, se ela não vier da sociedade, se ela não vier da... No setor público, ela se perde, porque ela não tem liderança estratégica. Ela fica perdida aqui numa iniciativa melhor de um secretário, de uma secretaria de um grupo técnico. Ela não tem uma estratégia 360 graus para chegar e falar, olha, o dinheiro é pouco, eu preciso usar bem. O dinheiro é pouco, é mal usado. E eu não estou falando de roubo. Roubo é um outro departamento. Eu estou falando de praga, isso é outra coisa. Eu estou falando de perda do sistema. A governança é uma coisa que vocês, o setor privado, podem nos ajudar. Porque vocês são especialistas em governança. Mas com um detalhe, mesmo uma Vale do Rio Doce, que é uma complexidade, é tudo dentro da Vale do Rio Doce. Aqui não. São atores independentes. O secretário de Saúde de Fortaleza não manda do secretário de Saúde de Sobral. Nem o ministro manda do secretário de Saúde de Fortaleza. Então, você tem um sistema de governança que tem um dinheiro imenso, que é pouco, mas o volume é grande, e que resolve para o consenso. Ele não tem uma instância que diga, bom, todo mundo discutiu, todo mundo fez, mas agora eu vou aplicar aqui. Isto não existe. Além da questão da burocracia e da fragmentação. Eu vou fechar com o que eu vejo de oportunidade. Vocês estavam falando... Eu olhando a documentação do setor, achei que um dos fatores... Oitagão... Eu passei aqui, não passei aí, né? Espero. Um dos setores que... Uma das questões, além da complexidade, a falta de incentivos estruturados, que agora que começaram, e risco de margem. Eu acho que as empresas que eu conversei, eu falo... Ah, mas eu vou investir, né? Dá aquela confusão. Vai para o Jornal Nacional, e eu tenho que ficar explicando ao meu acionista do que eu coloquei recurso ali. Então, eu acho que uma alternativa... Que esse daqui é um país... Eu fiz um estudo recente, que eu usei como abrindeira, uma frase do Nizão Guanac, nosso otimista de plantão. E hoje é o nosso otimista de plantão. Ele diz que o Brasil é uma churrascaria de vegetariano, um país capitalista, que tem horror ao lucro, aos empresários e às empresas. Isso, no setor de saúde, é mais verdade do que qualquer outro outro. A maioria dos gestores de saúde quer que o SUS seja estatal. Então, a minha sugestão é que vocês discutam melhorias de qualidade no gasto público na zona de conforto do atual investimento. Por exemplo, projetos estruturantes. Hoje, você tem várias entidades comunitas, inclusive a Marbel, que fazem estruturação de fundações empresárias, que não fazem uma doação para uma área. Eu vou... Mesmo em questões importatíssimas, como o Henrique citou, de você investir em alguns núcleos de prevenção, etc. Mas, na estruturação de um projeto para melhoria de toda a administração pública naquele setor e valendo para a saúde. Uma outra área que eu acho que poderia ser explorada era incentivar a formação de tintentes que pensassem o novo. Porque o... Tanto o setor público quanto o setor privado de saúde estão muito viciados em si mesmos e olham para si mesmos. Você não consegue... Todos nós falamos em prevenção. Mas o modelo de pagamento, tanto o público quanto o privado, é pelo gasto. O hospital ganha pela cirurgia feita, não pela cirurgia evitada. Então, se alguém não estudar o modelo para sair disso, eu não vou para o ganhão. E aí é uma área de investimento. Uma outra poderia ser o apoio à qualificação das organizações sociais que cada vez mais ganham espaço, mas onde também cada vez mais aguenta aumenta a picaretagem, porque ela só foi regulamentada pelo STF agora em 2015. Então, por que não financiar uma agência certificadora das organizações sociais? Independente... Com contas abertas, vai? Das organizações sociais que dessem um selo de qualidade às entidades. E uma outra, né? É uma alavancagem do investimento de impacto social através do investimento social privado. Nós temos, hoje, muitas entidades financeiras investindo em produtos que tenham impacto social, mas esses produtos, mesmo ótimos, têm uma dificuldade enorme de entrar e ajudar no setor público, porque o gestor público tem dificuldade de trazê-lo, ele tem dificuldade de contratar um piloto, ele tem dificuldade de ir com uma coisa nova, porque ele tem que passar por uma dezena de instâncias de aprovação que barram isso. Talvez uma área de apoio fosse esse investimento social privado alavancar a ativação dessas inovações em saúde para o setor público de forma que isso pudesse crescer. Acho que essas talvez fossem iniciativas dentro da zona de conforto de investimento atual e que ajudariam muito ao desenvolvimento do setor privado. Muito obrigado e desculpe ter estourado o tempo. Obrigada. Obrigada. E aí, para ver o quadro dele, a gente vai ter que considerar também agora inadimplência, além de toda fragmentação do recurso, hoje, que o sistema vive também com a inadimplência desses entes nos repassos. Então, é mais um problema que se acentua. Mas acho que aqui está realmente uma mesa muito interessante. Você já fez a provocação aqui com o Telos. O Germano tem uma frase que eu acho que serve para várias áreas, que ele fala que na gestão pública a gente tem que atuar não para a gestão pública, mas é com a gestão pública. E o que eu ia pedir aqui de você também aqui compartilhar com o público a visão do cidadão. Porque a gente está aqui vendo o sistema, mas como é que o cidadão está vendo esse direito de educação, como é que ele está qualificando esse sistema. Perfeito. Ótimo. Obrigado, Regina. Bom, obrigado pelo convite. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui. Parabéns pela iniciativa do GIF em criar esse grupo temático para a gente discutir inovação em saúde pública no Brasil. Então, começar falando um pouco do Telos, porque eu acho que é importante para esse contexto. O Telos é uma organização social, sem fins lucrativos, que trabalha com inovação e serviços públicos. Em uma frase, a gente ajuda a melhorar a qualidade de serviços públicos no Brasil. E por que a gente é especialista em governo? Porque a gente acredita na capacidade que o Estado tem de gerar transformação social em escala. Então, quando a gente está falando de investimento e retorno sobre impacto social, o governo é um desses lugares. E eu acho que esse debate sobre saúde pública é muito importante nesse sentido em relação ao investimento social corporativo. Porque ao invés da gente... Acho que o investimento social corporativo está passando por mudanças no sentido que é importante a gente investir na creche, do lado da nossa planta, da nossa fábrica, que gera um impacto. E a gente investe muito. Mas se a gente conseguir influenciar a política pública, o impacto vai ser muito maior. Então, se a gente conseguir qualificar essas demandas, essa política pública, o impacto vai ser muito grande. O Telos atua em três linhas, três frentes. Uma é a consultoria, que é a parte de design e inovação em serviços públicos. Então, hoje, o Telos é uma agência de design de serviços públicos, com uma visão do usuário. Nosso diferencial é que a gente não só desenvolve, mas como a gente implementa soluções lá na ponta. A gente conta já no nosso conselho com um grupo de empresários que acreditam nesse movimento, de melhorar a gestão pública para a gente ter impacto social em escala. Nosso foco é governo. E aí, quando a gente está falando em governo, eu acho que esse é um alinhamento importante. Não é só administração direta, não é um ministério, as secretarias, mas a gente também está falando das fundações, das autarquias, das empresas públicas, que no final do dia entregam esses serviços, e as parcerias público-privadas, as OS, as terceirizações. Tudo isso é o conjunto, hoje, de instituições que entregam serviços públicos na ponta. E aí, a nossa abordagem, como a Regina comentou, a gente está focado no usuário. A gente quer entender a política pública desta lógica. Eu tive uma oportunidade de trabalhar no governo e via como a gente criava política pública. É o que eu chamo da política pública de gabinete. Muitas vezes, a gente tinha uma demanda do secretário e, para resolver o problema, juntava dois, três assessores, pensava uma série de soluções e implementava top-down. Chegava lá na ponta, a gente via que não era necessidade do usuário. Então, a gente precisa criar políticas públicas mais centradas no usuário. Então, vamos entender como é que o serviço está sendo entregue lá no hospital, na UBS, no pronto-socorro, no CRAS, na biblioteca. Então, é essa a lógica que a gente traz. Uma outra lógica que nós trazemos é a cocriação. E aí, nesse sentido, essa mesa, eu acho que representa, e esse congresso representa, que é a parceria público-privada. Parceria público-privada, não só do ponto de vista da legislação, da lei de PPPs, mas em todos os sentidos. De convênios, de parceria, de protocolo de cooperação, de inteligência, de think tank, de pesquisas. Todas essas são maneiras de parceria. E, por fim, a experimentação e a prototipagem. Não adianta a gente também, o governo, do ponto de vista da lei 8666, da lei de licitações, que o secretário comentou, que é o jeito que o governo executa as políticas públicas, você gastar um milhão de reais e um bilhão de reais do ponto de vista legal, é mais ou menos o mesmo prazo. Então, os governantes, na ânsia de implementar mudanças, descem a caneta implementando soluções que não foram testadas ou implementadas. Então, a gente não aprende, e quando a gente aprende, a gente aprende com um custo muito alto, porque a gente tem essa política top-down. Então, como é que a gente pode experimentar? E aí, quando a gente fala de inovação, a gente tem que testar, a gente tem que vivenciar. E aí, o meu papel, hoje, é apresentar três cases pra vocês de inovação na área da saúde, inclusive em parceria com a sociedade civil. Três cases, inclusive, do Juntos, em parceria com a Comunitas, pelo programa Juntos, que é um exemplo de projeto de melhoria da qualidade de gestão pública em municípios. Um é o Escola das Mães, o outro é o Clique Saúde, e o terceiro é a Rede Bem Cuidar. Bom, o Escola das Mães é um projeto que atua em Santos pela redução da taxa de mortalidade infantil, onde Santos, na década de 90, teve uma grande redução da taxa de mortalidade infantil e em todo o mundo, quando se aumenta o IDH, você tem uma redução da taxa de mortalidade infantil. Em Santos, isso estabilizou, e aí, nesse processo de entendimento, ouvindo o usuário, os servidores da ponta, quais são as causas da mortalidade infantil, não existe uma única causa. E esse é um ponto importante também pra gente trazer. Em governo, não tem solução simples e nem problema simples. Então, soluções, os problemas são complexos e as soluções serão complexas. Então, você tem seis causas principais. Dessas seis causas, pra gente resolver, a gente criou 21 soluções. Porém, das seis causas, quatro são na área de educação do usuário, informação do usuário. Então, um, que existe alta gravidez na adolescência. Dois, que 89% das mortalidades são por gestantes que não planejaram o seu... não teve uma gestação planejada. Terceiro ponto, a qualidade do pré-natal é ruim e as pessoas também não acessam as consultas pré-natais. Existe uma taxa média de seis a sete consultas, idealmente, no período de gestação, pra você ter uma baixa mortalidade infantil. E quinto e último, é o risco biológico. São as doenças crônicas, que a gente tá falando de hipertensão, diabetes e a própria gravidez na adolescência. Então, pra atacar isso, a gente coloca o cidadão no centro. A gente coloca a gestante no centro. E aí, pra atuar na parte de prevenção, o mais importante é a gente empoderar esse usuário do seu processo de tratamento. Então, a gente ter a mulher e o casal como corresponsável dessa gestação, além de atuar numa rede de suporte multidisciplinar pra atender essa gestante. Então, a solução foi a criação da Escola das Mães. A Escola das Mães é a qualificação da consulta de pré-natal, buscando ter um olhar bem ampliado, que é a informação e educação desse usuário. E aí, nesse processo, nós criamos uma equipe multidisciplinar com assistente social, e aí é importante trabalhar transversal, secretaria de educação, assistente social, psicólogos, médicos e enfermeiros, todos pra trabalhar com o olhar pra gestante. Nutricionistas. E aí, a partir disso, nós criamos essa rede de apoio que cada gestante, quando abre o pré-natal, ela abre também a sua matrícula na Escola das Mães. E ela vai passar, além das sete consultas, ela vai passar por uma carga horária de formação na gestação. Em planejamento reprodutivo, em gestação e em pós-parto. Parto e pós-parto. Então, como que isso se traduz na prática? Se traduz com a criação de uma sala da Escola das Mães, no Instituto da Mulher, além disso, onde são feitas as formações presenciais. Além disso, quando ela abre o pré-natal, ela ganha um toolkit, um fichário com todas as fichas que ela vai acumulando a cada curso, com informações de nutrição, olhar pro bebê, olhar dos cuidados pra ela. Todo o curso é muito vivencial e experimental. Então, são vários kits de aleitamento, de parto e pós-parto. Além disso, a gente tem um sistema de descentralizado, onde existe um armário, que é o armário da Escola das Mães, onde a ideia é ter em cada uma das UBSs pronto-socorro e hospitais, onde, quando essa gestante é atendida, ela tem esse trabalho de prevenção. Além disso, foi criado também o kit do Mãe Santista, da gestante. Então, quando ela faz sete consultas de pré-natal, ela ganha um enxoval pra criança e, além disso, ela ganha um kit pra ela no parque, né? Que é um olhar de tratamento pra ela também. Além disso, a Escola das Mães conta com um aplicativo que é pra essas adolescentes, principalmente, já no mundo mobile, que ela coloca o agendamento de consulta, tem dicas sobre o tratamento, né? E também coloca toda a rede de atenção à gestante. Cinco minutos. E aí, a gente teve o lançamento recentemente, então, agora a gente ainda tá coletando os dados de resultado, mas essa é uma das inovações. Uma outra solução é o Clique Saúde, que a gente tá atuando em Pelotas, em parceria também com a Comuns, como eu falei, que é em relação à informação do usuário. 75%, como foi falado aqui, utilizam, são SUS dependentes no Brasil, não conhecem seus direitos, tem falta de informação e, além disso, tem uma experiência terrível a utilizar o serviço público lá na ponta. Então, nessa jornada, o que nós observamos é que o usuário saía da consulta médica, né? Ia na farmácia da unidade do posto de saúde e falava tem insulina? Não. Onde tem? Não sei. Então, o usuário saía, em média, batia na porta de mais 3 a 5 unidades até encontrar o medicamento. Além disso, ele perde tempo e tem uma experiência muito ruim. Então, como transformar esse processo numa experiência mais agradável e mais resolutiva? Nós criamos, então, em parceria com um negócio social chamado Saúde, o Clique Saúde, que é um buscador de medicamentos que você tem tanto na internet quanto mobile e um totem nas unidades de saúde. Onde o usuário, que eu brinco, né? Esse é o Waze da saúde. O usuário coloca insulina e ele mostra qual que é a unidade mais próxima de você que tem o medicamento online, né? Verde ou vermelho. Então, o usuário pode ir de forma mais assertiva. Além disso, o gestor público tem acesso a todos os dados de pesquisa e uso do serviço. Então, ele consegue ter essa visão de toda a rede. E aí, esse é um exemplo, né? De uma unidade que foi inaugurada já com o serviço do Clique Saúde. Então, é esse totem, né? Que fica na unidade. E aqui, alguns resultados que você começa a ter um olhar de quais são os serviços mais utilizados, mais pesquisados. O que que ele tá buscando? Então, você consegue qualificar melhor a demanda e realocar a demanda também. Então, eu consigo saber que em uma região se procura mais por insulina. Em outra região, se procura mais por um tipo de medicamento eu consigo gerenciar melhor a rede. E aí, por fim, apresentar esse projeto que é um projeto que é o redesign de uma unidade básica de saúde que é lá em Pelotas também que uma das principais reclamações dos usuários hoje no SUS é a qualidade do atendimento lá na ponta. É o acolhimento. Então, como melhorar, né? Nós pegamos uma unidade para ser o piloto que é essa daqui e acreditem, essa não é a pior unidade. Essa é uma boa unidade em Pelotas. Essa é a realidade do serviço público hoje no Brasil. E aí, a partir disso, a gente faz toda uma abordagem de entrevistar os usuários, de cocriar com a comunidade, de cocriar com a sociedade civil, com a academia. Nós envolvemos os servidores da ponta nesse processo. Esse daqui é um exemplo de experiência empática que a gente chama, que é colocar o cidadão no lugar do servidor e o servidor no lugar do cidadão. Quem mais utiliza a unidade básica de saúde são idosos, mães com crianças de colo e gestantes. Então, a gente cria uma roupa que simula uma pessoa acima de 70 anos de idade, com peso na mão, peso nas pernas, óculos que embaçam a vista, essas liguinhas que deixam você corcundo. E colocamos os médicos para utilizarem seu próprio serviço. Então, em média, eles esperavam 5 horas na fila e o médico ficou 5 horas na fila para sentir como que é a visão do usuário. Então, depois de cocriar, também com o Conselho Municipal de Saúde, a gente chega num conceito e cocriamos com os fornecedores, com a unidade, com as técnicas da secretaria, com a secretária e com o prefeito. Portanto, soluções inovadoras precisam serem cocriadas em todos os níveis de governança, para que a gente tenha uma visão compartilhada da solução. E aí até a gente ter uma solução não só de arquitetônica, mas uma série de soluções que melhoram toda a experiência do usuário, desde a casa dele, da recepção, do consultório, e aí até a implementação. E essa é a nova unidade, a nova recepção, que não só é um projeto arquitetório, mas tecnologia, fluxo, atendimento, treinamento. E essa é a nova unidade. Farmácia distrital, sistema de prevenção, sala multiuso, o aplicativo para o agente comunitário de saúde, onde cadastra os usuários, faz o georreferenciamento dos usuários. Quero saber todo mundo que é hipertenso, todo mundo que é diabético. E aí, para encerrar, essa era a antiga unidade, essa é a nova unidade, e aí nós prototipamos em uma e estamos replicando. Essa foi a segunda unidade, que é a Simões Lopes, essa é a terceira, a Guabirova, que vai ser inaugurada agora em outubro. Então, para encerrar com o investimento social corporativo, foi fundamental nessa iniciativa, junto com a Comunitas, que é... O governo, hoje, é averso à inovação. Porque, no final do dia, se ele errar, ele responde na pessoa física. Então, o investimento social corporativo pode ajudar muito a compartilhar esse risco no primeiro momento. Na primeira UBS, do investimento de 1,2 milhões, a iniciativa privada entrou com 1,1 milhões. E o governo, com 85 mil. Isso significa 7% do governo. Depois, na segunda unidade, já foi uma relação mais equilibrada, 62% e 38%. Depois que o prefeito viu que deu certo, ele entra com o recurso próprio, escalando a solução, com a sua capacidade orçamentária. E a terceira solução foi para 13% do investimento social corporativo e a prefeitura 87%. Então, acho que esse é um modelo e um exemplo de como que a iniciativa privada pode apoiar a inovação em serviço público, em política pública, e gerar, então, impacto social em escala. E aí, por fim, parabéns pela iniciativa, porque eu acho que, realmente, como a Regina falou, a próxima década é a década da saúde, assim como foram as duas últimas décadas para a educação, onde a gente tem um todos pela educação, talvez a gente precise agora de um todos pela saúde. Então, a gente começa a pensar e ter inteligência na área de serviços públicos. Obrigado. Obrigada. 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 também tem um viés de se dedicar à educação, até mesmo na agenda e nos investimentos à educação. Dedicar à saúde com os investimentos que são feitos na educação, porque a que a gente está colocando aqui, realmente, saúde, ela vai ter que passar também por essa formação. E acho que aqui foi colocado, acho que o exemplo que foi colocado com o tempo, acho que o controle social passa por tudo isso e também é uma agenda que tem sido bastante dedicada e que talvez aí coloque à luz, que eu acho que já são ações que os senhores fazem nas suas políticas e que talvez uma oportunidade grande aí, como é que a gente agora tem o olhar dessas políticas para a área da saúde. Debate aberto. A gente vai pedir só para se apresentar, porque assim a gente já favorece aqui também a rede. Eu sou o Carlos Melo, da Intervário Porto Barulhos. Tenho duas perguntas. Uma para o Germano, nosso parceiro aí, que nós estamos numa batalha aí de uns sete meses para implantar um projeto parecido com os estipelotas, e outra para o secretário e para o Januário. Bom, a primeira para o Germano, eu conheço bem de perto as experiências do TELOS na implantação dessas UBS modelos, que a gente quebrou até um pouco o paradigma do investimento social privado, que a gente pensava fazer um projeto com o BS é construir, né? A obra civil e com o contato com o TELOS a gente percebeu que o componente humano e da qualidade do serviço é talvez 80% do coração do projeto, né? Então, na batalha, a gente espera que chegamos aí a um bom porto. E como é que a gente consegue trazer isso para o nível de escala desejável no Brasil, né? Porque a gente quando conhece a iniciativa e vai até para o poder público, até o organismo financiador, isso some, né? Fica na microescala e a gente percebe que aquilo não ganha escalabilidade. Como é que você enxerga isso e traz isso para um nível de escala maior? A segunda pergunta é... Eu tive uma experiência de alguns anos na Europa e terminei desenvolvendo minha tese doutoral na questão da saúde no âmbito da valoração econômica de externalidades produzida pela poluição, centrais termoelétricas, incineradores. E fizemos um trabalho bacana em Paris, né? Acompanhando o projeto Externi da União Europeia onde a saúde estava no centro do debate da política pública. Então, eles perceberam que lá no Europeu eles valoravam economicamente um custo externo absurdo, né? De impacto da saúde, perdiam 100 dias de vida ao longo da sua vida inteira, 100 dias devido à poluição, etc. Valoraram isso economicamente e perceberam, bom, vamos agora colocar isso no centro de debate. O que é que vai acontecer com os incineradores de Paris? Termoelétricas no entorno de Berlim, coisa do gênero. Então, vamos... Isso tem um custo externo altíssimo para a saúde. Então, vamos alinhar toda a política pública para reduzir esse custo externo, né? A partir de uma valoração econômica direta. Como é que isso é visto no Brasil, né? Então, lá, por exemplo, em Paris eles fizeram toda uma política pública com os diversos órgãos de Estado para, por exemplo, melhorar a qualidade dos incineradores de Paris, né? Isso tem um impacto na saúde tremendo, né? Na organização do sistema de saúde, né? No custeio da saúde lá e outros países da Unidade da Europa. Como é que isso está no Brasil? A saúde está realmente no centro do debate, no âmbito global, né? No ponto da prevenção, etc. Eu tenho aí duas e aí a gente vai ter uma rodada de respostas, que pode ser? Acho que vai falando, aí eles vão... Tá, eu vou falar mais rápido. E a pergunta também é mais diretamente para o secretário Nick. Eu sou Rogério, da MOB, uma empresa que trabalha com estratégia e organização. A gente tem uma discussão de saúde, enfim, que ela já é antiga, digamos assim, né? Que é a questão de governo de atenção. E a gente vive no Brasil um histórico, ainda hegemônico, de um governo de atenção que é bastante centrado no hospital, por mais que isto tenha entrado em xeque ao longo dos últimos 20, 30 anos aí. Mas a gente ainda paga mais pelo hospital, valoriza mais o hospital, enxerga mais o hospital no serviço do que qualquer outra unidade componente. E ao mesmo tempo, nós apenas há 6, 7 anos, é que construímos uma política nacional de atenção básica, que foi de 2008, se não me chamar de memória. Há três anos, enfrentamos o Mais Médicos, né? Que foi uma gigantesca inovação na atenção básica brasileira, né? Com 18 mil profissionais, a gente trabalha em muitos municípios, muitos deles no interior do Caracol. Então, acho que a minha pergunta é um pouco essa, quer dizer, o que é inovação hoje em saúde pública no Brasil, né? Será que a nossa inovação não é antiga? Ou seja, Médicos e UBS e uma revisão muito cuidadosa do modelo de atenção que a gente partilha no Brasil. Mais uma? Por favor. Bom dia, meu nome é Walter, eu sou de São José do Rio Preto, responsável pela captação e gestão de recursos. No hospital de base, um hospital com 5 mil funcionários, enorme, referência em muitas áreas. Eu já trabalhei em algumas multinacionais e a minha pergunta, tanto para o secretário quanto para o seu Verônimo, nas empresas multinacionais onde eu implantei alguns negócios, a gente sempre dá um passo atrás querendo saber onde é que o negócio vai começar. Quando você não conseguir mais dar um passo atrás, você sabe que é ali que você tem que partir. mesmo diante desse suposto caos organizado da saúde, em algum momento os senhores já fizeram algum exercício de dar esse passo atrás de saber onde é que nós temos que começar ou para zerar tudo e partir para uma coisa legal, ou o que nós podemos jogar fora e o que nós podemos aproveitar. Qual é esse passo atrás? Onde está o fundo do poço? Obrigado. Obrigado. Eu vou começar aqui com a valoração. Eu acho que foi um pouquinho do que a gente falou, dessas externalidades. Como é que a gente está visualizando isso? Só para vocês terem ideia, no Brasil como um todo, as três maiores causas de mortalidade são as causas externas, trauma, violência, as doenças do sistema circulatório e aí fortemente a parte cardíaca com os infartos e a parte cerebral com os AVCs e as neoplasias. E aí vem aquela grande... O que fazer? É recurso sem fim, hospitalocentricamente falando. Tudo isso aqui se resolve e acaba se terminando com tratamentos caros focados em hospitais. E aí mostra porque o sistema hospitalocêntrico fica tão ainda focado. As três maiores causas, o que é clamor maior e o que é mostrado na grande mídia é isso mesmo, é o que causa mais impacto nesse sentido. Existe sim, existe já hoje um contexto de se observar mais o que fazer. Porque as três causas, por incrível que pareça, elas são muito bem... são trabalháveis, elas são passíveis de atenção para evitar e minimizar isso a danos mínimos. Tem países hoje que estão trabalhando, por exemplo, com metas de trauma zero. Tem que você imaginar, numa realidade nossa, de você trabalhar com condições desse tipo. Agora, esse é o nicho que se abre, é super incipiente isso, porque os dados... A gente está sempre olhando pelo retrovisor. O Sistema Nacional de Saúde, ele está sempre olhando para dados meio que antigos. A capacidade de observar em tempo real é muito baixa. E aí surge um outro elemento importante de, de repente, gerar inovação, gerar expertise, é como que faz para a gente ser mais on-time, né, dentro desse contexto aí de acompanhar a condição de saúde. Perceber isso é o gancho que eu digo da prevenção e promoção nesse contexto. Ora, como que eu posso imaginar que eu vou melhorar esse sistema em termos de gastos, em termos de investimentos e tudo mais, se eu não evitar que os maiores agravos, que são evitáveis, se eu não chegar nessa escala? E aí não tem jeito. Eu tenho que sair da minha caixinha saúde e tenho que buscar o mundo de relações. Envolve educação, envolve sistema viário, envolve a percepção social do que é lixo, né, mexe com consumo, mexe com toda uma lógica disso. Porque é como eu digo, enquanto saudável, ninguém lembra do sistema de saúde. Mas quando você tem qualquer agravo, ele se torna o foco. Então é ruim esperar cinco horas. Mas esperar cinco horas, normalmente, que causa uma insatisfação muito alta, isso é verdade, poderia ser evitado por N maneiras de, de repente, interlocutar com o sistema dentro disso, com a inovação aí, de você buscar tecnologias que permitissem isso. Se você for uma pesquisa feita com médicos na Espanha, mostra o quê? Que o médico não tem nenhum problema de atender que não seja em consultório. Ele não tem nenhum problema de interlocutar. Vários de nós temos aquele médico mais próximo que, de repente, você troca um WhatsApp aqui com ele, dá uma orientação e vivencia isso. Isso é bom pra ele. Ele não gosta de estar vendo você também. Não que não goste de você, mas ele não quer estar te vendo toda semana no consultório dele pra poder falar. Não é isso que é o foco, né? Então, realmente, essa valoração, ela é incipiente e é um nicho importantíssimo da gente imaginar isso. A falta de informação, de compreensão do que fazer, ela tá lá. Mas por que nós somos ruins, talvez, ainda, dentro dessa percepção do sistema? Porque quando a gente olha pro agravo, pra coisa mais aguda, pra condição mais aguda, e aí entra o hospital, não tem jeito de gerar apelo. Só pra vocês terem ideia, se eu comparar, assim, usar um dado bem específico, eu tenho a maior hospital de urgência do meu estado, que é um hospital de urgência clínica, ele hoje tá atendendo 80 pessoas, em média, em 24 horas. Mas se tu olhares uma imagem dele agora e tudo mais, você não acredita, porque há a sensação de que ele tá atendendo mil pessoas. E tudo isso é o quê? Uma melhoria nada mais do que o processo de gestão. No mesmo estado, eu tenho um outro hospital semelhante, não, talvez, do mesmo porte, no interior, também estadual, onde ele atende 200 pessoas em 24 horas, e ele não tem nada de algo semelhante, daquela ideia de emergência com longa espera, gente lá, largada e tal, essa coisa toda, que é a imagem que a gente tem do público. E isso quebrar essa coisa é o outro lixo que eu acho importante, é de ver melhor, perceber melhor que não pode haver esse preconceito no sentido de que ah, o sistema público de saúde, ele é assim mesmo e deixa assim, sabe? Muitos de nós já vivenciam essa experiência no sistema privado também, de dizer assim, olha, tá melhor o SUS em alguns momentos e tudo mais. Então, é perceber que isso é uma forma de gerenciamento e percepção, que sem dúvida nenhuma passa por essa valoração dessas externalidades. Nós, de certa forma, no sistema, enquanto gestores de sistema de saúde, nós somos meio que vítimas de falhas que aconteceram em outros níveis. E aí a gente pode elencar aqui, todo o elenco de ministérios ou secretarias de governo que poderiam impactar enormemente nisso, como você falou aí no caso da sua tese, é quando mexer com coisas como a poluição, né? Que de repente impacta enormemente nisso, né? O modelo de atenção hospitalocêntrica, eu acho que ele findou, ele tipo assim, ele não tem jeito, ele se esgotou por si só. Todo mundo hoje, não tem exceção, sabe? E percebe que focar, o hospital já tem o seu nicho muito claro. A busca cada vez maior hoje é, a melhor condição é que eu não adoeça. Enquanto adoecendo, que eu consiga me tratar em casa. E se precisar hospitalizar, que eu saia de lá o mais rápido possível. Porque é um lugar muito perigoso de se estar, sabe? É um lugar muito perigoso de se estar. Então essa compreensão já existe nesse meio todo e faz também quebrar uma outra coisa que eu acho que para um investidor privado e tal, muitas vezes pensa assim, poxa vida, mais um prédio caro para fazer, um investimento e tudo mais, não é isso. Na realidade, o que a gente precisa buscar são os mecanismos para mudar o foco. E mesmo com todos os avanços da atenção primária e tudo mais, nós ainda somos pouco resolutivos dentro do contexto, digo de novo, da promoção e prevenção em saúde, que está elencado num sistema que fazer atividade física é contribuir para não adoecer. Isso é mensurado, isso já foi medido, isso é claro para todo mundo. Agora o difícil é fazer com que as pessoas compreendam que fazer atividade física é essencial. não é legal, sabe? E é esse o contexto. Então mudar isso. E inovação em saúde, sem dúvida nenhuma, para a gente pensar nesse contexto da inovação em saúde, o que a gente precisava era de que mais momentos como esse ir captando muito das boas práticas que o privado, por conta da força própria motivacional que tem, eu vi aí exemplos de vocês que vivenciaram exemplos dentro de contextos privados e em hora aplicados ao público, são 100% compatíveis. A 866, ela gera drama, sim, para todo mundo. Mas quando eu vou para as OS, que é uma opção, eu já não tenho esse foco, eu já tenho muita mais flexibilidade. E é uma relação público-privada super salutar. E aí, o que a gente precisa é começar a explicitar isso de alguma maneira. É mostrar que essa boa prática, ela não é incongruente com o serviço público. O serviço público pode ser eficiente, ele pode ser bom, e bom para um contexto que gera resultados efetivos para a sociedade como um todo. e não especificamente porque eu fiquei bom de um agravo. Mas o que é o impacto de ter adoecido pode levar de dano para todo o sistema econômico de um país, de uma região, conforme seja. Obrigada. Eduardo. Bom, eu acho que a saúde ainda não é central nessas discussões. Ela tem mais chance de ser central no município. Porque no município você tem o poder decisório mais concentrado, as secretarias, o prefeito, etc. Então você pode conseguir integrar mais. Mas embora tenha um conceito no setor de saúde, que é dos determinantes sociais da saúde, isso já é universalizado, não tem mais. É um dos consensos da saúde, de que a saúde é um resultado. A ação de saúde em si é um pedaço da questão. Você tem as questões pessoais, genéticas, o ambiente. Por exemplo, saneamento tem um impacto na área de saúde imenso. Para dar um dos exemplos. Nós já fizemos no Brasil, acho que umas 20 comissões sobre determinantes sociais de saúde. A última, se eu me lembro bem, foi coordenada pelo ministro Jatene e entregou o relatório, deve fazer uns 3 ou 4 anos mostrando tudo isso. O valor econômico-financeiro, da saúde, da ausência de saúde, das perdas, etc. E da necessidade de integração. Mas nós não conseguimos ainda, como Estado, como sociedade, uma fórmula de sair do discurso. Passando um pouco numa das perguntas, o que seria o modelo de inovação hoje, talvez seja sair do discurso para a prática, porque tem alguns consensos estabelecidos que a gente não consegue construir. Ele é consenso em tudo, mas não é na prática. Eu volto ao exemplo do saneamento. Nós estamos com um atraso de pelo menos 25 anos na área de saneamento. Um dos motivos desse crescimento, por exemplo, da expansão do Aedes no país, trazendo agora, além da dengue, a chikungunya e o zika vírus, são as questões de moradia, da conurbação, de baixa habitação. Na cidade de São Paulo, tem 1 milhão e 200 mil pessoas vivendo nas chamadas habitações subnormais. Favelas, potiços, etc. Você tem 10% da população. Você tem a questão dos córregos. Esse tipo de ação, ele impacta violentamente a condição de saúde. Eu chegava para provocar em debate, falar que você ter o agente de saúde da família visitando uma família que tem um esgoto a céu aberto, é quase jogar dinheiro fora. Só não é porque sempre salva alguma coisa, porque o agente, em geral, é daquela comunidade, ele estabelece uma relação e ele ajuda a pessoa a se proteger daquela exposição que está ali. Mas é um absoluto contrassenso. Mas nós não conseguimos estabelecer essa centralidade. Você não consegue ligar... Não estou criticando o nível de investimento em saneamento. Isso é outra discussão. O que eu estou dizendo é que a gente não conseguiu ligar com o CRE ainda. Isso daí é tudo... Você faz uma série de eventos. Por isso que eu acredito muito na vinda do setor privado para o debate da política pública mesmo. Não é aquela de... O Estado está lá, o governo está lá, e eu estou aqui cuidando da minha vida e vamos ver o que eu posso ajudar. Essa entrada é porque cria objetivos, métrica, saltando um pouco para a questão do modelo de atenção que você estava perguntando. Eu acho também que tem muita inovação que seria simplesmente aplicar o que fizeram em consenso. O Mais Médicos, por exemplo. Ele é um programa vencedor. Ele está atendendo hoje 4 mil municípios brasileiros a partir da quebra de dois paradigmas do SUS. O primeiro é... O gestor municipal é o senhor soberano do seu espaço porque você recriou a figura do médico federal. Você passa a ter um médico contratado pelo Ministério da Saúde e enviado lá para o município. Tem todo um sistema, o município, o Estado, todo mundo participa de onde vai o médico, onde não deixa de ir o médico. Mas é uma quebra de paradigma do SUS, primeiro. Segundo, é uma quebra de paradigma de quem acha que o SUS é estatal. Por quê? Porque a imensa maioria dos médicos está sendo contratado através de uma parceria, uma OPAS, Organização Panamericana de Saúde. Aliás, a parceria foi a que deu mais um debate. Esquece o debate. Esquece o médico de bolo, não com bolo, com o nome dela. Eu estou dizendo da parceria. A entrada quase imediata, em um ano, foram 8 mil profissionais. Sabe quando você conseguiria concursar 8 mil médicos nesse país? Talvez em 30 anos. Então, este modelo que nós estamos citando assim, ano passando, ao mais velho, e que tem uma série de coisas a serem resolvidas. Ele funcionou quebrando dois paradigmas que talvez a gente tivesse olhado para o resto das coisas. Então, porque o sistema nosso no SUS hoje exige a municipalização, mas dos nossos 5.700 municípios, 1.200 tem menos de 5 mil habitantes. Gente, 5 mil habitantes não tem escala para a saúde. Tem escala para a atenção básica, mas não tem escala para a saúde. Então, agora, essa transformação da saúde em centralidade, eu acho que é todo um debate que eu espero, que nesse momento, quando a gente está falando de várias reformas estruturais que o país precisa, eu tenho feito o máximo que eu posso proselitismo para que a saúde seja uma delas. Quase 30 anos depois da aprovação do SUS, e 15 anos depois de regular o setor privado, a sociedade talvez precisasse parar sem rediscutir as duras causas das pétreas da saúde, que é a saúde como um direito universal, integral, de acesso gratuito à população, e de que os planos de saúde têm que dar cobertura sem exclusão de doenças, sem rediscutir essas duas coisas, era colocar um debate na sociedade para ver se a gente faz uma jornada mesmo. Entrando um pouco na discussão do Marco Zero, particularmente, o Marco Zero, onde foi recuando para ver a partir de onde eu tinha que começar é em reconhecer que o SUS é público, mas não é estatal. E aí eu estou falando muito particularmente na minha experiência de gestor municipal de uma cidade, do porte de São Paulo. O que eu tinha que ir recuando para entender a partir dos dados, São Paulo, nesse aspecto, é uma cidade, é uma prefeitura que tinha uma base de dados muito forte na área de saúde, que o pessoal, essa área de informação epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, historicamente, é uma das melhores equipes brasileiras. Então tinha uma base de dados imensa, mas aí o fazer era uma... A partir disso, é pior quando você tem a base de dados, porque você não pode nem para você mesmo, eu quero dizer, fingir ignorância. Você diz, não, eu não estou agindo para você. Não é, você tem ali todos os dados. Aí qual foi o Marco Zero? Voltando aqui, era reconhecer, olha, o SUS não é estatal, o SUS é público, não é estatal. Para o pessoal lá do Jardim Ângelo, aqui na Zona Sul de São Paulo, não interessa se ele está sendo atendido por alguém que é de um O.S., que é de uma empresa privada, uma empresa pública, um funcionário concursal, para ele não interessa ser atendido. Então, nós universalizamos, praticamente, na periferia da cidade, o modelo de organizações sociais, que existia no Estado para hospitais. Nós territorializamos, hoje, em várias regiões da cidade, praticamente todas as unidades de saúde da prefeitura são gerenciadas por uma organização social que facilita a referência e a contrarreferência. Ela tem o dinheiro público que ela recebe controlado. Eu acho que nós vamos ter um grande avanço, e os senhores poderiam participar muito desse avanço, incentivando o desenvolvimento de metodologias de transparência, de controle, porque essa discussão das O.S., até, acho que abril do ano passado, era de uma insegurança jurídica imensa, porque a lei que originou o modelo estava sob júdice no Supremo Tribunal Federal. Ninguém sabia se ia ser julgada constitucional ou não. Então, no fundo, você usar a O.S. era uma ousadia do gestor, porque tribunais de contas, às vezes, entendiam o contrato de gestão com a O.S. como um contrato comercial, e questionavam como um contrato comercial. Isso virou um. Muitos secretários não aceitaram implantar a O.S., inclusive porque é do risco pessoal, porque você é acionado como pessoa física, como gestor público nessas áreas. Então, é uma situação... Eu acredito que agora, com a pacificação do entendimento do Supremo Tribunal Federal, os tribunais de contas e o Ministério Público, que são os que mais atuam nessa área, vão começar a ter que desenvolver fórmulas de controle e atuação coerentes com o fato da O.S. ter sido considerada constitucional. E eu espero que o Ministério da Saúde absorva a O.S. como uma estratégia de trabalho. O atual ministro, quer dizer, o Marcelo Castro, não sei se ele continuou ministro nesse exato instante. Mas o Marcelo Castro, que é do estado do Piauí, ele defende... E o Tribunal do Trabalho do Piauí empatou as O.S. lá. Ele, particularmente, defende o modelo e tem defendido a implementação. Por que seria a fórmula? Brincando um pouco a resposta aqui. Como você escalar projetos bem-sucedidos? Eu acho que só tem jeito através de organizações sociais. Porque você tem como fazer uma coisa que, depois de testado, você tem como fazer uma implantação em larga escala que dê... Porque na gestão pública você tem que ganhar, comprar, ganhar tempo político para implantar soluções. Porque nada é simples. E através de organizações sociais você consegue fazer implantação rápida com mais médicos. É um exemplo. Em um ano colocou 8 mil profissionais. Nas 30 mil equipes de saúde da família 20 mil não tinham médicos. Então o efeito é muito imediato. Aqui na cidade de São Paulo nós em um ano e meio implantamos 120 ambulatórios médicos assistenciais nas nossas amas que são pronto-atendimentos qualificados. Todos através de O.S. todos. Eles passaram a atender 10 milhões de consulta por mês por ano e de um ano para o outro. Então você dá credibilidade ao sistema e talvez possa escalar o projeto. Bom, perfeito. A primeira pergunta do Carlos é sobre escala. Eu acho que é possível ter escala e eu acho que tem alguns elementos. Uma em relação às próprias unidades. Então o SUS determina por lei a quantidade de unidades por habitantes. Então quantas UBSs, UPAs, hospitais, centros de exames e tudo mais. Então tem um elemento que é a unidade. Essa unidade a gente precisa qualificar esse atendimento. E aí a gente está falando exemplos como a Rede Bem Cuidar e diversas outras onde você precisa criar um novo modelo, um redesign e qualificá-lo. Então ele vai precisar continuar existindo e ali tem um exemplo de escala. Só que ela precisa ter um modelo inovador que atenda a necessidade do usuário que seja resolutivo. Por que a gente tem um modelo hoje centrado no hospital? Porque não é porque é porque o usuário tem a percepção que o hospital é mais resolutivo. Ele não quer ir no postinho do seu bairro. Por quê? Porque ele acha que no postinho do seu bairro como eu mostrei que é aquele posto do seu bairro ele vai morrer. Então o usuário é muito inteligente e o usuário vai para onde ele acha onde ele vai ser melhor bem tratado. Então a gente precisa aumentar a resolutividade da atenção básica. E aí quando a gente está falando em atenção básica a gente está falando município. Acho que são os municípios onde a gente tem a maior capacidade de gerar impacto social em escala na saúde. Depois tem um outro elemento que é melhorando e qualificando esse atendimento que é na unidade a gente tem a tecnologia. E aí a gente precisa fazer quase com o movimento que como os bancos e as companhias aéreas fizeram. Tirar a gente do guichê. Tirar a gente do fluxo da fila porque isso tem um custo muito alto para o sistema de saúde. Quando a gente está falando disso a gente está falando de tecnologias de assistência à distância. Hoje no Brasil a legislação não permite a primeira consulta à distância. Mas a segunda e o acompanhamento já é possível. Então tecnologia é uma maneira da gente conseguir ter um impacto social em escala. Segundo ponto eu acho que é gestão. Terceiro ponto a gestão. As secretarias e a capacidade técnica hoje do corpo técnico da secretaria para gerir novos projetos é muito desafiador. Porque a agenda da máquina do dia a dia consome hoje a operação de atendimento e o emergencial. Para a gente criar uma nova agenda de inovação a gente precisa ter apoio externo para as secretarias e para o governo. Então a parceria eu acho que é fundamental. Hoje a gente tem dificuldade de braço de executar essas soluções lá na ponta. Então as OS é um modelo de parceria público-privada e parceria com o investimento social corporativo. Um outro elemento eu acho que é o tempo. Não tem solução de curto prazo. Assim como na educação. Na saúde é o mesmo. A gente tem que entender que qualquer projeto que vocês como instituições e fundações vão fazer com o governo vai levar tempo. São ciclos que vão envolver de 3 a 5 anos de transformação. Por quê? Porque a gente precisa primeiro testar prototipar ver se dá certo e depois o governo escala. Mas para o governo incorporar isso na máquina vai gerar um tempo. Vai gerar um tempo que é da licitação. Vai gerar um tempo que é do convênio. Vai gerar um tempo que é da OS. Ok? Terceiro e último ponto se fosse possível resgatar meu slide meu slide tem 3 slides que eu gostaria de mostrar que eu acho que tem muito a ver com vocês. Que é nos 3 últimos por favor que é sobre a capacidade de recurso financeiro. Hoje em relação ao orçamento público é impossível viabilizar a agenda da inovação pelo orçamento público atual. Hoje se a gente quer criar uma agenda de inovação vai ser pelo investimento social corporativo em parceria. E aí você tem algumas formas de atuação. vou passar aqui que eu acho que isso é relevante para vocês que é hoje tem 3 formas de atuação. Um investimento social corporativo direto via os recursos que tem no orçamento de cada um dos institutos. É uma das maneiras. Um outro investimento possível são então aqui o investimento social corporativo. Com dados do BISC, do GIF, da Força Tarefa, hoje dos 2,3 a 2,5 bilhões são gastos com investimento social corporativo, aproximadamente 6% são para a área da saúde. Então tem um campo imenso para crescer. E aí, como o Januário falou, não é a teoria, é praticar mesmo, é ter essa capacidade de investimento e bons projetos. Um outro ponto são os incentivados, são as leis de incentivo. a gente tem 9% do IR, uma capacidade muito alta de investimento. A gente está falando por volta de 1,5 bilhões hoje que as empresas podem dedicar. E dos 9%, basicamente 5% são viáveis de serem investidos em projetos com saúde. Até a lei de incentivo da criança e do adolescente desde que a gente tenha previsto o impacto em saúde. Lei do idoso, lei do esporte, e aí entender o esporte como um trabalho de prevenção, PRONAS e PRONON. Outro investimento que é possível ser feito também é o subcrédito do BNDES, como uma das leis de incentivo também, uma das possibilidades da gente conseguir viabilizar essas inovações. E aí a gente tem hoje uma capacidade de aproximadamente meio bilhão de reais para serem investidos via subcrédito do BNDES. Não é fácil, é difícil, é um processo longo, mas essas são fontes de recurso hoje, já acessíveis para os institutos e fundações viabilizarem projetos de inovação na área da saúde. Então acho que aqui alguns exemplos de como a gente atuar e criar essa agenda de inovação em saúde no Brasil. Muito obrigada, Germana. A gente está com o tempo já aí chegando para o final, mas acho que tem mais um pedido aqui que foi do Clóvis que eu sei que ele não vai fazer uma pergunta e ele já vai dar também a resposta e a colaboração. Não, eu estou com medo. Bom dia, eu sou o Clóvis Carvalho do Instituto Fotonatim e vou tentar focar num ponto específico de maneira bem rápida. O Instituto não trabalha diretamente com a questão de saúde, mas indiretamente acaba trabalhando. por tudo que vocês comentaram aí. A gente tem uma parceria com o BNDES que a gente chama de Programa de Apoio à Gestão Pública que hoje nós atuamos em 21 municípios em 15 estados e num desses municípios aconteceu um caso de que na hora que estava lá ajudando a modernização da prefeitura o trabalho, o prefeito pediu pelo amor de Deus para ajudar na gestão da saúde. Tinha um problema sério na gestão da saúde. No fundo ele queria dinheiro da empresa para poder manter uma policlínica que ele tinha lá funcionando. Ele tinha um elefante branco que algum deputado conseguiu uma verba, construiu e entregou lá para ele e ele não conseguia operar e queria que a empresa desse recurso para ele poder manter essa clínica operada. Com o trabalho lá com a consultoria nós conseguimos identificar e reabilizar uma solução que é uma solução muito comum que já se usa que é a solução do consórcio. Compramos alguns poucos equipamentos a mais usamos o subcrédito do PNES que o Germano acabou de comentar. Então você inseriu os serviços de oftalmologia de ortopedia e viabilizou o consórcio entre os municípios da região e a tela policlínica hoje ela é sustentável gera recursos e consegue rodar por si só. A gente também está atuando lá no município de Sobral junto com o prefeito Veveu e a gente viu lá o que o Veveu nos mostrou bem lá o trabalho que ele faz com os distantes e ficou muito claro lá o papel do consórcio que tem ali que são 14 municípios se não me engano 24 então 14 é o de resíduos 1 era 14 e a pergunta é no seguinte sentido o Estado do Ceará tem alguma política alguma iniciativa de estimular de formar esses consórcios alguma metodologia como é que a gente pode estimular mais para que os municípios usem desse artifício para atacar o problema da escala que eu não estava comentando nós não vamos conseguir levar tudo em todos os municípios são municípios muito pequenos como é que nós fomentamos nessa gestão pública esse conceito do consórcio como é que o Estado pode ajudar para que a gente faça a gente de forma mais objetiva eu sei que eu não posso atrapalhar os outros mas acho que a gente faz o café e continuamos esse debate Henrique você vai ter que me ajudar a fazer essa resposta no máximo em dois minutos ok o bom é que no Ceará temos 22 regiões de saúde as 22 regiões de saúde estão 100% consorciadas o Estado do Ceará todo trabalha com um sistema de consórcio já implantado o último consórcio há mais ou menos dois anos isso tudo funcionou como? o primeiro foi feito o Estado fez um projeto há oito anos atrás um projeto visualizando a saúde em 20 anos uma métrica bem definida a primeira fase envolveu muito investimento investimento maciço do Estado então o Estado implantou em cada região de saúde uma policlínica e um centro especialidade odontológica financiou 100% disso e a forma de gestão escolhida para isso para sensibilizar o processo da atenção primária foi botar os prefeitos na conversa era trazer o Estado participa com 40% as prefeituras com 60% dos seus recursos mas o que é que se espera? que ele veja ali a percepção do que extrapolou da atenção primária que caiu para a atenção especializada e rechace de volta para a atenção primária e também aquilo que é da especializada que a gente possa planejar daí então isso é um modelo que no Estado do Ceará está 100% implantado em todos os municípios hoje nós não temos nenhum município dos 184 fora do processo não nós temos três situações bem interessantes uma é a perspectiva do usuário hoje qualquer prefeito que resolva sair do processo isso acontece vez por outra por questões mais políticas do que técnicas ele apanha na cidade então ele sofre muito então a avaliação do usuário a percepção do usuário é muito boa o acesso que foi feito dentro desse contexto uma avaliação econômica é visível para vocês terem ideia nós estamos há dois anos sem reajustar valores dos consórcios eles conseguem se manter dentro da gestão desse recurso dentro de um contexto de otimização mesmo e a outra que é a perspectiva de avaliação da gestão porque foi feito todo um processo formador para quem assumia a gestão desse processo então eles foram financiando-se uma especialização 360 horas para quem tivesse uma gestão super profissional dentro dessas unidades e aí é onde eu digo de novo mais aspectos de percepção de quando a gente tem possibilidade de unir forças para trabalhos desse sentido perdão gente é que eu tenho aqui o compromisso eu tenho que seguir aquele relógio eu sei que eu tenho que cumprir aqui o papel acho que eu saio como um dos líderes dessa mesa eu tenho que só passar a palavra aqui pelo grupo que vocês ajudam obrigado só queria agradecer todo mundo antes da mesa encerrar formalmente dizer que a gente vem o trabalho da rede temática para quem não conhece ele não é respeito a associados ele é aberto qualquer organização então a gente já consegue incluir no meio da rede temática que já é grande os e-mails de todo mundo que está aqui nesse painel e a ideia da rede temática é continuar o encontro a gente tem uma agenda de temas que a gente todo ano discute valida e evidente o painel retroalimenta isso então é só dizer que a gente que está na liderança da rede passa a incorporar todos que estão aqui nesse e-mail e desdobraremos outros encontros ao longo do ano vocês vão estar recebendo e-mails e formes e é um processo colaborativo mesmo então se vocês tiverem questões temas que porventura a gente não tratou aqui mas que são relevantes a gente vai desdobrar eles em novos encontros então só para deixar esse registro para a gente não deixar de dizer isso Obrigada Fábio e Lívia acho que o compromisso é essa mesa continua a gente não está terminando aqui acho que só para a gente fechar alguns temas que são só importantes até mesmo para essa rede maior que atua não por acaso acho que o Clóvis aqui foi o último a fazer a provocação mas acho que ele representa aqui também o Juntos e acho que essa experiência que tem sido colocada com o apoio para o investimento acho que a gente já pode fazer uma união com o próprio grupo aqui e tudo que está sendo feito na saúde compartilhar custos como é que está sendo desenvolvido como é que é a relação com a gestão pública então acho que tem aí uma experiência que acho que isso é aberta e fica à disposição e eu acho que o Clóvis como é GIF e é também juntos e tanta coisa acho que ele já aqui é um ponto focal que poderia ajudar bastante nessa parte acho que aqui a gente falou também uma questão que é infraestrutura e todos esses demais desafios que a gente tem na saúde e aí a gente tem também várias outras mesas aqui debatendo mas acho que tem um tema muito importante aqui para a gente colocar que é também um advocacy não só por marco legal de melhoria da gestão pública mas também dos dispositivos que hoje vocês podem acessar e que estão ainda muito voltados à infraestrutura talvez no tempo a gente está dizendo que o foco não é na infraestrutura quando a gente coloca esses dispositivos eles estão na infraestrutura é muito mais fácil você aprovar do BNDES a infraestrutura do que qualquer outra melhoria então acho que tem aí um caminho a percorrer e eu acho que essa união se advoca-se de uma maneira geral ele é bastante importante acho que os incentivos fiscais também acho que como a gente está colocando temos não é acessado porque a gente não acessa porque a gente qualifica também esse acesso e eu acho que é uma demanda aí que é fantástico da gente percorrer e eu acho que como você falou está aqui muito acho que presente o investimento o impacto e a escala eu gostaria de deixar também uma talvez aí uma colaboração do que a gente tem exercitado e que acho que isso é fundamental quando a gente fala em escala além de tudo que foi colocado é a questão de custo a gente tem quer dizer aqui com o investimento de vocês talvez a capacidade de fazer uma inovação quando muitas vezes o investimento eles não se reportam que é possível na escala da gestão pública então acho que escalonar na gestão pública essa experiência essa inovação essa prototipagem tem que ser necessariamente dentro da possibilidade da gestão pública e o que a gente tem vivenciado que às vezes é uma experiência interessante mas na hora de escalonar não cabe no bolso da gestão pública e é também uma dificuldade então acho que tem um tema bastante importante na escala que é a gente também precificar o que é da iniciativa privada dentro dos limites da gestão pública então acho que é uma mesa que continua e que é um imenso prazer e que como aqui já foi colocado sabe, acho que todos já estão para dentro da agenda e vamos tentar trabalhar muito obrigada obrigado obrigado aplausos aplausos e aí Obrigado.